Estamos aqui no Amfiteatro Junito Brandão, no Bosque da Universidade, onde os novos alunos de Ciências Biológicas foram apresentados ao curso e à Universidade. Vamos conversar aqui agora com Jaqueline Prata, ela que é professora do Departamento de Biologia. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Beatriz. Eu queria saber com a senhora sobre como o curso de Biologia está inserido dentro dessa missão de sustentabilidade que a PUC tem. Isso é um grande desafio, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que ter muita cautela, ao mesmo tempo que a gente tem que se apropriar desse tema e tentar conviver de forma mais harmônica com o ambiente. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós, enquanto humanidade, temos aí para os próximos anos. Então, é entender melhor o ambiente onde a gente vive, aplicando nesse ambiente, nós como biólogos e como formadores de futuros professores de Biologia, a forma como a gente vai estar nesse meio, ser mais uma espécie diante desse contexto de diversidade e conviver de forma mais harmônica nesse ambiente. Aí a gente tem várias questões que são desde filosóficas até questões técnicas. Qual vai ser, de fato, a nossa interação com esse ambiente? Isso é um novo olhar que vem sendo necessário e cobrado da gente. Ótimo! Muito obrigada, Beatriz Vilardo, na cobertura do Meu Primeiro Dia na PUC. Música 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 Música